Vamos para o próximo aqui, de novo aqui o André Luiz. E aí, Dixico, olha eu de novo. Cara, é o seguinte, eu ouvi você falando muito bem das motos Suzuki, Daphra, e cara, eu tenho 23 anos. Eu lembro que quando essas motos vieram para cá, foi uma explosão, porque naquela época, eu acho que foi em 2007, 2008, eu não me lembro bem direito, que foi até na época que a Daphra lançou aquela moto, Daphra Speed, aquela amarelinha. Que eu lembro, cara, que foi uma explosão de comércio, marketing direto, passava em programas de TV locais, e eu vejo que saiu muitas motos. Só que eu vejo que a população em geral não gosta dessas motos, porque as caras são horríveis dessa moto, pelo menos não passaram, elas quebravam muito, não tinham qualidade nenhuma. Infelizmente, o brasileiro pensa em revenda, e na revenda ele sabe que a moto cai muito no preço de revenda. E assim, pelo menos ao meu ver, aparentemente de motor, essas motos eram boas. Mas cara, de carenagem, meu Deus do céu, era uma moto casca de ovo, muito fácil de quebrar. E eu queria saber, com certeza isso tem impactado para essas vendas dessas motos terem empancado hoje, mas eu queria saber de vocês qual seria a estratégia dessas montadoras para tentar alavancar as vendas novamente. Pergunta bem interessante, viu? É bem legal essa pergunta, porque mudou muito, viu André? Sua pergunta é muito legal. Mudou muito a forma de pensar da indústria de motos, né? E a forma deles agirem de pensar, e até mesmo deles responderem ao público, ao consumidor, mudou. Por quê? Quando a Dafra, no início, na primeira década de 2000, a Dafra veio para o Brasil, não. Foi criada, e aí você via propaganda no Faustão, no Luciano Huck, na Azurra Toda. Você via propaganda na televisão, na Rede Aberta, Globo. Você via aquelas propagandas, foi vendido um monte de moto. Muita porcaria foi vendida também. Marcas como a Shinerai também trouxe muita moto porcaria para cá. E eu vou citar algumas marcas, tá? Shinerai trouxe moto porcaria. Kazinski trouxe moto porcaria. Dafra trouxe moto porcaria. Trouxe moto boa também, tá? Trouxe muita moto boa, mas trouxe porcaria. A Dafra começou o seu trabalho com a JET lá atrás. A JET já tem 12 anos de evolução. Hoje, a Shinerai tem uma moto fechadinha, que é a JET. Mas a Shinerai tomou muito na cabeça para poder ter uma moto, hoje, como a JET. Que é, sem dúvida, o carro-chefe da Shinerai, a JET. Mas eu vou continuar. Kazinski trouxe muita porcaria. E aí, o que acontece? Lá, na primeira década de 2000, não tinha rede social como hoje. Não tinha a internet como nós vemos hoje. Essa troca de informação tão rápida e os grupos, a troca de informação, tinham os fóruns, tinha. Mas não era como hoje. Hoje, se uma marca trouxer um produto com um erro muito grave, ela não vende mais esse produto. Vai empacar. E se a marca não mudar a estratégia para corrigir o problema daquele produto, ou deixar de vender, ou melhorar o produto rapidamente, não venderá. Vai ser um fracasso. Então, agora, eu citei algumas marcas que não são líderes de venda, mas a Shinerai tem terceiro hoje. Mas eu vou citar a Honda. Eu vou citar a Honda. A Honda, ela cometeu um erro muito sério, que vocês já conhecem. Um erro da trinca de cabeçote na C-Bomba e na XRE300. Vocês acham que se essas duas motos tivessem sido lançadas agora, em 2020, com esse mesmo problema, vocês acham que ia vender? Mesmo que fosse Honda, não iria. Porque foi um escândalo, galera. Essa trinca de cabeçote era escandaloso. Era um negócio que era escandaloso. Todas as motos trincavam. Todas. E não era questão... Ah, você não sabe usar, como tem uns trouxa que falam. Não é não. Até o cara usando normal mesmo. Trincava. Trincava. Porque foi um erro de projeto. Claro que tinha pombo sujo desgraçado que não cuidava da moto. Mas tinham pessoas que cuidavam da moto e dava pau. Agora tem gente aí que tem CB3C-Bomba, como meu querido Felipe Lima, Filipão, que eu mando meu beijo, ele tem uma C-Bomba que não deu pau até hoje. Eu digo que Filipão é um sortudo, assim como outras centenas de pessoas que tem essa bomba e não explodiu. Por quê? Porque são pessoas que deram sorte. Ou então eles cuidam a moto a pão de ló. Mas era um escândalo. Mas por que que isso não atrapalhou de fato a Honda? De lascar mesmo? Porque as redes sociais, elas não estavam evoluídas como hoje. Hoje, se a marca, ela cometer um erro sério, ela vai ficar sem vender. Vide a própria Royal Infield, que levou três anos pra corrigir a Himalaya e o nome é sujo até hoje. A Royal Infield tem uma mácula no Brasil muito grande. Ela preferiu enganar as pessoas com alguns bostéticos defendendo a Himalaya e ficar repetindo esse mantra. Não, não tem problema. Teve canal aqui dizendo, eu quero ver a nota fiscal. Eu só quero ver a nota fiscal da moto que deu problema. Canal pilantra dizendo isso. Entendeu? Um monte de gente mentindo, um monte de pilantra. Pilantra mesmo. Alguns pagos pela Royal e outros simplesmente biscoiteiro. Negando o óbvio. E a marca se queimou. A moto hoje é queimada. Vende hoje, vende, beleza. Mas é queimada, muito queimada. Pessoas que poderiam ter comprado facilmente a Himalaya, hoje pensam duas vezes. Por quê? Porque as redes sociais, elas são muito fortes. Reverberam muito nas marcas hoje. O que não acontecia com o mesmo impacto em 2009, 2010, primeira década de 2000. Não era assim. Então, pelo menos nós temos aí uma... As redes sociais, elas têm um papel fundamental para acordar as pessoas. Há volts, por exemplo, com a sua porcaria de moto EVS. Quem é que compra essa moto? Só gente desavisada. Gente que não pesquisou. Porque o cara, basta fazer, botar volts EVS. Em qualquer Google, rede social, Instagram, TikTok, qualquer lugar. Vai ver lá um monte de bomba pipocando. Não compra. Só desavisado compra. Então, sua pergunta é muito legal, André Luiz. Isso porque as marcas hoje, e respondendo o que as marcas fazem, elas realmente tentam corrigir o problema. Algumas são rápidas. Vou citar uma marca que é patrocinadora aqui do canal, que eu bati no início dessa minha análise. Dessa minha resenha. A Shinerei do Brasil. A Shinerei do Brasil lançou a Worker 125. O primeiro modelo lançado, primeiro, tá? Foi em 2020. Se não me engano, 2020 ou 2021. Tinha freio a tambor nas duas rodas. O que é que eles fizeram? Aí a galera não gostou. Veio crítica. A moto bonitinha e tal. Eles tiraram o freio a tambor da roda dianteira. Botaram o freio a disco. E deixaram o freio a tambor na roda traseira. Só que ainda tem crítica. Eu vou fazer o review com as minhas críticas. Tem muita coisa a melhorar nessa moto. Mas muita coisa. Eu sei que vai vir novidade, tá? Eu sei que vem novidade pra Worker 125. Espero que venha o quanto antes. Mas eu vou fazer mais crítica. Essa moto tem que melhorar. Ela merece. Eu não vou adiantar não, porque eu vou fazer o review da minha. Mas merece muita coisa melhorada. E a Shinerei tá de olho. Se os caras da Shinerei não tomarem rumo rápido. Tipo, ó, vamos corrigir isso aí. Perde venda. Porque a galera vai descer tanto sarrafo na moto. Ah, porque não presta. Não vende. E aí acabou. Para a linha. Para de vender. A Honda hoje... Vocês acham mesmo que a Honda vai deixar esse motor 300 novo? Vai trincar? Vocês acreditam mesmo? Eu não acredito. Porque eles sabem que se trincar esse motor, se deserda. É um fracasso. Ninguém compra. Só trouxa. Ah, tem muito trouxa. Verdade. Tem muito trouxa. Mas as pessoas não vão comprar. Porque isso é rastilho de pólvora. É feito rastilho de pólvora. Não compre. É um motor bomba. É ferrado. E quem faz isso? Qual o papel hoje de distribuir essas informações? Redes sociais. Aqui é uma rede social. Hoje tem várias redes sociais. Antes, lá na primeira década de 2000, eram os fóruns. Que você tinha que fazer um cadastro. Não sei o que. A informação era muito restrita aos fóruns. Aos grupos. Não era. Ah, você tinha o grupo do Orkut, do Baralho. Não sei o que. Mas eram fóruns bem fechados. Hoje não tem isso, galera. Se você digitar no Google. EVS. Problema. Bomba. Shinerei Worker. Problema. Você vai ver lá. Bomba. Os problemas que tem. Que tem problema. Se você botar Kaczynski. Problema. Ronda. Problema. Trinca de cabeçote. Yamaha. Problema no retentor da bengala. Da Lander. Da roda traseira lá. O troço lá da roda traseira. Da Lander. Oxidação das motos da Yamaha. Todas. Você vai lá. Você vai achar tudo. Todas as marcas. Tem problemas. Todas as marcas. Tem problemas. E se. Algumas. Elas resolvem. Os problemas. Outras. Elas deixam de lado. Por exemplo. A Yamaha. Nunca resolveu o problema. De oxidação. Das suas motos. Nunca ligou. Continua vendendo. A Lander. Está no projeto ribanceira. A moto é excelente. Eles estão diminuindo. A qualidade da moto. Cada vez mais. Até o momento. Que vai pipocar. Tem esse negócio aí. O povo falando. Que está trincando. O quadro da Fazer. Até agora a Yamaha. A Yamaha não se posicionou. Não se posicionou. Para a gente poder entender. O que está acontecendo. Eu. Firme aqui. Estou dizendo. Não é nada. Crônico. Mas a Yamaha não se posiciona. Então. Se isso pipocar. Em muitas motos. A Yamaha tem que fazer alguma coisa. Agora. Deu o recall da Lander. No tanque. Eles tem que fazer. A correção lá. Do tanque. Imagine se eles não fizessem. Que zerda que ia dar. Tudo hoje. São as redes sociais. As redes sociais. Fazem esse papel hoje. De alertar as pessoas. Só se ferra. Só se ferra. Quem é desavisado. Então as marcas. Algumas. Elas tomam providência rápido. Outras. Dormem no ponto. Mas. Aqui. Dormir no ponto. Vendo que tem um problema na moto. E não. Tentar evoluir. Ou melhorar. Não venderá. Não venderá. Por mais que seja. A maior. Do Brasil. Que é a Honda. Não venderá. Então. Todas estão. Bastante ligadas. Nas redes sociais. E essa aqui. É uma singela homenagem. Em agradecimento. A todos os apoiadores. E membros. Deste que é o pior. Canal do YouTube. Pessoal. Muito obrigado. O nome de todo mundo. Está aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final. De todos os vídeos. Desse canal aqui. E se você. Gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro. Ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no. Apoia. 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 Apoia.